No Vale do Mucuri, um homem de 41 anos, ele foi assassinado no distrito de Pedro Versiani, que é na zona rural de Teoflotone. O crime foi registrado na noite dessa terça-feira, pouco antes da vítima enviar os filhos pra casa. Deixa eu chamar o Fantone Peço pra ele contar desse caso pra gente, Fantone. Tem detalhes ali que a nossa edição colocou, enviou os filhos pra casa, você vai me contar os detalhes disso aí, meu amigo. Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o crime aconteceu na noite de ontem, quando a vítima estava acompanhada dos filhos em um bar. Após deixar o estabelecimento, ele mandou os filhos pra casa e, consequentemente, ficou pra trás. E, segundo informações dos filhos, escutaram um barulho semelhante a tiros e, quando retornaram, aí já encontraram a vítima caída no chão. A polícia militar já encontrou o cidadão sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo calibre 9mm, descarregaram a arma e ainda utilizaram a pedra para atingir a vítima. O corpo foi encaminhado ao IML do Teoflotone, até agora ninguém foi preso, e a motivação do crime também não foi divulgada, Nicomédias. Então vamos aguardar o pronunciamento das autoridades. Obrigado, Antônio, por sua informação. Daqui a pouco você está de volta comigo aqui.